Bora lá, bora lá, bora lá, corações! Mais um tutorial aqui no nosso canal Marcela Cruz Macramê. Eu sou Marcela, professora de artesanato em macramê e hoje o tutorial do jogo americano mais fácil do mundo e o mais vendido aqui no ateliê, tá? Gente, pra quem nunca pegou no barbante, essa peça é a melhor peça pra você treinar no início, tá? E além disso, você vai estar treinando e vendendo horrores porque esse jogo americano vende demais. Olha só que lindo! Que lindo esse jogo americano! Todos os materiais estão aí na descrição, mas antes, gente, da gente começar aqui o tutorial, se inscreva no canal, dê um like, aciona o sininho pra receber as notificações dos tutoriais, das lives, das dicas, tá? Toda semana um tutorial novo por aqui e pra dar um apoio também pra eu continuar fazendo essas peças lindas e gravando pra vocês poderem fazer e vender também aí no seu ateliê. Outra coisa, gente, que o YouTube tá me ajudando muito a impulsionar são os comentários. comentários, comenta aí o que você me dá de dicas de novos tutoriais, dicas pra eu saber se vocês estão gostando ou não, tá bom? Os comentários são muito importantes aqui pro canal também. Então, fiquem ligadinhos aí no tutorial. Bora lá! Bora lá, gente, pro tutorial aqui no YouTube do jogo americano mais fácil e vendido do mundo aqui no ateliê. Eu gosto, gente, de dar dois nozinhos na ponta, tá? Aí eu acho o uno aqui junto às duas pontinhas, acho o meio do barbante, tá? E vou dar um nó de laçada por cima da cavilha. Tô usando uma cavilha, tá? Todo o material tá na descrição, tá? A gente só usa pra gente poder macramar essa cavilha, né? Ela é mais grossinha de diâmetro aqui, dois centímetros, pra franja ficar maiorzinha, tá? Do jogo americano. Então, vamos lá, nó de laçada, a gente coloca a argolinha por cima, por cima, abre com os dois dedos aqui, ó, polegar indicador e puxa e aperta aqui, gente, ó. Tá? Nó de laçada básico e comum, mais uma vez. Ó, como eu falei, essa aqui tá... Porque eu gosto de dar um nozinho, gente, nas pontas, porque como o jogo americano a gente vai trabalhar muito, né? E aí ele vai abrindo todo, tudo aqui vai desfiando. Aí eu gosto de dar esse nozinho pra segurar. Acha o final, acha o meio do fio, põe por cima da cavilha, puxa por dentro e aperta, tá? E a gente vai laçar todos os 28 fios que estão aí na descrição. Eu vou enlaçar todos e já volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, ó, já fiz o nó de laçada nos 28 fios. Sempre ajusta bem, tá? E agora a gente vai pegar, ó, esse jogo americano é pra bem iniciante, tá? O jogo mais fácil que tem. A gente vai pegar os quatro primeiros fios, vai fazer o nó duplo. A gente vai fazer, ó, o P, ele vai por trás dos dois do meio, entra pela frente desse do canto, faz o quatro, ó, o quatro aqui desse lado, vem pela frente, entra lá na barriguinha do P, puxa, sempre ajeitando, tá? Ó, o macramê, apurra bem. Agora, ao contrário, faz o quatro, entra por trás das do meio, agora pela frente, faz o P, ó, faz o P aqui, vem pela frente e entra lá na barriguinha do quatro e puxa. Pega os outros quatro, faz a mesma coisa, faz o P por trás, faz o quatro, vem pela frente, entra lá na barriguinha do P, puxa, faz o quatro, entra por trás das duas do meio, faz o P, entra lá na barriguinha do quatro e puxa. Então, quanto mais você praticar, mais rápido vai ficando o nó duplo. Ó, puxa, e esse jogo americano é só desse nó, tá? Eu vou fazer essa primeira fileira aqui e volto pra mostrar o restante. Ó, já a primeira camada toda feita, agora vamos para a segunda camada. A gente tira, ó, dois fios de cada lado. E a gente vai fazer o mesmo nó, pegando, ó, bem no meio desse aqui de cima, tá vendo? Dois fios desse, dois fios desse. Aí a gente vai fazer o mesmo nó duplo. Puxa. E faz essa trama aqui, de nó duplo alternado, que é uma das mais utilizadas, que a gente usa muito no macramê. Aí a gente faz toda essa fileira assim. Tá? De nó duplo alternado. E a próxima, de baixo, a gente volta, quando tiver tudo pronto aqui, a gente volta esses dois, pega os outros dois e faz a outra fileira a mesma coisa. E aqui, gente, ó, quando puxar, vai criar essa barriguinha maiorzinha aqui, ó. Porque o macramê, ele é feito de fileiras, né, ó. E aqui vai ter que ficar essa barriguinha maiorzinha mesmo e tá certo. Ok, ó. Faz aqui um embaixo do outro. Essa aqui é a mesma cor, vai pelo lateral, ó. Dois fios de cada. E vai criando a terceira fileira, ó. A quarta, a mesma coisa, a gente deixa os dois fios, faz pegando dois fios de cada um, pra ficar bem no meio do de cima, ó. E vai continuando, tá, gente? Só tô mostrando aqui pra vocês. E o de baixo, novamente, e eu vou fazer todos, e venho aqui mostrar pra vocês quantas fileiras eu tive que fazer pra completar meu jogo americano. Bora lá, gente. Então, ó, o meu, eu fiz contando aqui do... Do nó de laçada aqui, assim, ó. Depois do nó de laçada. Ó. Trinta e seis centímetros. Tá? Deu certinho. E aí... Vou contar aqui com vocês quantas fileiras eu fiz, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma fileiras. O que tem que ficar certinho aqui é terminar e começar, ó, pegando as duas primeiras, tá? Terminar e começar iguais. Se você quiser fazer mais comprido ou mais curto, tudo bem, tá? Agora, eu vou arrumar a câmera aqui e a gente vai pra parte de finalização das franjas. Agora, a gente vai fazer a parte do nó escondido aqui da franja, tá? Aqui é a parte direita, né? Onde a gente fez o jogo americano com o nó de laçada pra frente, ó. O nó de laçada tá aqui pra frente. E aí, eu vou fazer todo esse nó escondido aqui da parte da franja do lado avesso pra todo o acabamento ficar pras costas do jogo americano, tá? Então, a gente vai pegar, ó, tá aí no material de vocês, fios extras de trinta centímetros, tá? Da mesma cor, você pode estar usando outro fio, outro material, mas eu tô usando o mesmo barbante, vinte e quatro fios, da mesma cor, pra fazer o nó escondido aqui do acabamento das franjas. Então, a gente vai deixar, ó, dois dedinhos pra cima, deixar a argolinha, vamos começar a dar as voltinhas, ó. Sempre uma embaixo da outra, nunca sobreposta, tá? Eu vou dar três voltinhas. Na terceira aqui, ó, eu vou introduzir dentro da argolinha. Tá vendo? Pode ser até um pouquinho menor. Mas se você quiser dar mais voltinhas, quatro, cinco voltinhas, trinta centímetros, tá de bom tamanho. E deixa o nó bem escondido lá em cima, ok? E aí, a gente faz o acabamento, esconde. Ó, e eu gosto de passar um pinguinho de cola de silicone, tá? Pra ficar bem aqui, ó. Eu não gosto muito. Gente, primeiro, ó, vamos puxar todos os fios pra ficar bem justinho esse nó escondido. Eu gosto de botar um pinguinho de cola de silicone ali, ó, onde eu cortei o acabamento, tá? E a gente vai fazer, ó, de quatro em quatro. Aqui, quatro, então, a gente vai precisar fazer, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze desse lado, nó escondido. E quatorze do lado que tá lá pra cima. Eu vou terminar de fazer aqui, e depois eu vou fazer do outro lado, vou ensinar vocês a tirar o nó de laçada lá de cima do... Da cavilha. Então, aguarda aí, gente. Aí, ó, já fiz toda a parte de baixo, né? Agora... Vamos tirar... Deixa eu subir aqui com vocês. Vamos tirar o nó de laçada lá da cavilha. Ó. Aí, a gente vai aqui, ó. Colocar a tesoura aqui na barriguinha do nó de laçada. Cuidado, gente, pra não pegar barbante lá de cima, ó, do fio. A gente tira, vai tirando. Ó, com muito cuidado pra não cortar o barbante do amiguinho de cima. Presta bem atenção. Então, a gente vai tirar todo o nó de laçada e de quatro em quatro, novamente, ó. A gente vai fazer o mesmo nó escondido igual o de baixo. Ó, igual daqui de baixo. Igual eu ensinei pra vocês. Então, eu vou fazer toda a parte de cima agora e vou voltar pra gente fazer a finalização da peça. Os acabamentos finais. Aí, a parte que tava na cavilha, a gente tem que medir pela parte que tava na cavilha, pra poder a franja ficar dos dois lados com o mesmo tamanho. E lá eu medi, que lá, quando tá na cavilha fica certinho, oito centímetros. Aí, eu dou do nó escondido pra baixo, ó, oito centímetros. Aí, eu vou cortar essa franja toda com oito centímetros pra ficar igualzinha. Ó, igualzinha do lado que tava na cavilha. Essa parte também, gente, ó, com bastante cuidado, carinho. Vai cortando, prestando bastante atenção, tá? Eu vou cortar todas aqui com oito centímetros. Eu corto sempre assim, ó, bem devagarinho, uma a uma, ó, assim, ó. Junta aqui, vai cortando, tá? Pra ficar já o acabamento bem bonitinho. E já volto pra mostrar o acabamento final. Aí, ó, uma dica que eu dou, eu tô usando essa régua, eu usei pra ficar bem certinho aqui. Eu usei essa régua, que eu tenho aqui de costura, e esse cortador aqui circular, ó. Aí, coloquei aqui pra ficar bem retinho. Então, é uma dica que eu uso bastante aqui no ateliê e facilita pra parar todos certinho, tá? E agora, a outra dica, dica final, é o acabamento de boutique, gente. Pra não desfiar aqui o barbante 24 fios, né? Com muita facilidade. A gente vai, ó, dilui cola branca com água, pode ser termolina também. E vai passando, ó, um a um. Um fio a fio. Nas pontinhas, quem quiser pode passar até mais, ó, que fica bem firme. Pode ser termolina também. Que aí, vai ficar bem lindo. E, pra finalizar, o hipermeabilizador pra tecido, pra peça ficar mais fácil de limpar. Eu vou deixar todos os materiais que eu utilizo aí na descrição do vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e acione o sininho pra toda semana você receber as notificações dos tutoriais novos aqui no meu canal. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.